A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da violação de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nestes municípios. Nós vamos continuar com a mesma composição da reunião, composição de mesa da reunião anterior. Nós estávamos exatamente no momento em que a Verônica, que é coordenadora da assessoria técnica em Barra Longa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, estava trazendo a sua contribuição. Mais uma vez, Verônica, eu peço desculpas pela indelicadeza da interrupção, mas era necessário para cumprir o prazo regimental, então nós não poderíamos continuar nem a te ouvir e nem a ouvir os demais. Então, fica a seu critério retomar, reiniciar, retomar do ângulo que você achar melhor, que agora nós temos condições plenas de ouvi-la e ouvir os inscritos que nós combinaremos na sequência. Está bem? Obrigada. Certo. Estou ganhando mais dez minutos, então estou entendendo isso. Muito bem. As mulheres são as que melhor compreendem o processo e trazem o processo ao seu serviço. Parabéns. Certo. Então, diante, vou só retomar aqui, qual era a análise que a Fundação Renova fazia dos danos à moradia em Barralonga, lá nos seus laudos técnicos, que havia uma má construção, uma engenharia, faltou uma boa engenharia, ela usa isso nos seus laudos, o material era de ruim qualidade, era de baixa qualidade, e o outro problema que ela indicava que era a autoconstrução. Então, a técnica da Renova apontou esses elementos, grosso modo. Diante dessa análise da Fundação Renova, qual foi o nosso trabalho da assessoria? Reunir o povo, reunir os atingidos para pensar se esses elementos ditos técnicos faziam sentido na realidade cotidiano dos atingidos, ou se havia outros elementos para analisar as rachaduras nas casas e a pauta das reformas e reconstruções. Nesse movimento de escutar os atingidos, vários elementos que não estavam no laudo da Renova foram para o laudo da assessoria. O que foi? A cidade é uma cidade histórica, como você está dizendo, de boa engenharia, de casas que têm mais de 100, 200 anos de construção. Como você desconsidera que a autoconstrução tem saber popular envolvido e que isso não quer dizer que há casas ruins porque foram autoconstruídas? Dentro disso, como é que você vai questionar que o atingido não soube construir a casa dele só para dizer que ele não tem direito a ter a casa reformada? Como explicar que, no processo de reparação para retirada das lamas, caminhões pesadíssimos passavam na rua dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia? Como não dizer que isso não abalou as estruturas das casas, que, de fato, não estavam preparadas para o rompimento da barragem, mas tinham que estar preparadas para o rompimento da barragem? Então, foram esses questionamentos que foram levados à Fundação Renova pela assessoria, mas também pela comunidade, que tinha cada um desses argumentos na ponta da língua e no cotidiano. A partir desse movimento, depois disso, depois dessa análise, nós passamos a um processo de negociação com a Fundação Renova, atingidos e Fundação Renova, e acompanhados pela assessoria, é claro. Nesse momento, foi apresentada metodologia, foi apresentado argumentos técnicos, foi apresentado vários elementos que faziam um contraponto com aquilo que a Fundação Renova trazia em seus laudos. E, só para a gente ter a noção do quanto demorou esse processo, dia 17 de julho foi uma apresentação desses elementos e também da construção coletiva, porque uma coisa que nós aprendemos em Barra Longa é que a comunidade, os atingidos e as atingidas, sabem dizer o que eles querem. Os atingidos e atingidas têm proposta para reparação que são eficientes, e muito mais eficientes do que a Fundação Renova. É isso ou não é, gente? Então, estou certa. Então, vou para a frente. Então, após essa apresentação de argumentos técnicos e bem fundamentados, a Fundação Renova precisou de cerca de seis meses para nos dar um retorno final sobre a proposta que os atingidos nos apresentaram. Agora, vou dizer para vocês por que a Fundação Renova demora seis meses para uma construção técnica, bem argumentada e com participação popular. Por que a Fundação Renova demora seis meses para responder à proposta dos atingidos? Essa é uma pergunta que nós temos que responder aqui hoje, porque falta de argumento técnico é, não é. Talvez a resposta seja, porque talvez a Fundação Renova, talvez não tenha sido de fato criado para fazer uma reparação. Porque seis meses, com tantas evidências, e aí eu vou repetir o que os técnicos da assessoria lá em Barra Longa falam. Estou esperando um dia em que a Fundação Renova e seus técnicos vão trazer argumentos que vão rebater os nossos argumentos técnicos criados com o povo. Nós estamos esperando esse dia. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, o problema também não é a técnica. Então, qual seria o problema de fato da reparação e as propostas não serem olhadas para a Fundação Renova como propostas possíveis de serem construídas? E só a gente detalhar aqui sobre essas questões de moradia. Tem casas em Barra Longa que já passam pela quinta reforma pelas terceiras atas da Fundação Renova. Quinta reforma. Tem pessoas que não acompanharam o processo de reforma de suas casas, que receberam, ao final da reforma, isso aqui são relatos, pessoas que receberam a chave da casa depois do processo final de reforma, que chegaram em suas casas e falaram o que é isso, isso não é minha casa, não tinha esse tanto de cômodo, não era desse tamanho. Tem relatos de fogões de lenha que foram refeitos, que foi, em vez de fazer um fogão inteiro, foi feito metade de fogão. Então, são os vários relatos para a gente ver como é que tem sido feito esse processo de reparação. E, ao mesmo tempo, quando a comunidade se reúne, se organiza, junto com uma assessoria que ajuda, tecnicamente, a pensar por que não há uma resposta positiva a essas propostas que, inclusive, os atingidos acreditam que vão resolver suas situações. Essa é uma pergunta que nós também precisamos fazer. Esse é um dos exemplos da construção participativa que nós temos tentado fazer junto com os atingidos em Barra Longa. Isso eu poderia dizer vários outros, mas não vai ser nesse momento que eu vou dizer, mas só para dizer e pontuar a importância dos processos participativos para construir uma reparação de fato para as vidas dos atingidos. não vai acontecer reparação feita da forma que está sendo feita. Não vai acontecer reparação se for a Fundação Renova, seus técnicos ou suas câmaras técnicas e CIFI, que pensam e colocam como proposta. Só vai acontecer reparação de fato se os atingidos e as atingidas puderem participar. Mas, para nós, participação não é juntar um grupo de pessoas e mostrar duas propostas péssimas para a comunidade. Para nós, participação é construir, do início ao fim, a proposta de reparação. Pensar junto com o atingido, desde o dano à solução. É assim que se constrói participação. E mais um elemento para participação. Participação é igual, poder de decisão. Não existe participação se a gente conversa, propõe, dialoga e não tem poder de decisão. Nós precisamos pensar sobre essa questão. Qual vai ser o momento em que os atingidos vão poder ter poder de decisão no processo de reparação? Essa é uma pergunta importante. Então, de todos, de síntese do que nós temos visto no território, eu quero apontar pelo menos oito elementos que a gente vê nesse modus operandi da Renova no território. Que é a dificuldade da Fundação Renova em cumprir acordos firmados com a comunidade e responder às demandas da comunidade. Há esse elemento fortíssimo na forma de atuação da Fundação Renova no território, mesmo que tenha uma construção e uma elaboração dos atingidos. Outro elemento importante. A Renova tem muita dificuldade para respeitar a organização e a participação coletiva dos atingidos. A Renova não tem feito isso em Barra Longa. Tem demonstrado um certo desrespeito à organização da comunidade em Barra Longa. Só para exemplificar, em Barra Longa tem um modo de organização que não é de grupos temáticos, de GTs, que a Fundação Renova tem em outros territórios. E todas as vezes que a Fundação vai no território, é a mesma proposta que ela coloca. Não dá para conversar com vocês em assembleia. Nós precisamos de um GT. Para nós, isso é não respeitar um combinado que já existe no território. No momento que a comunidade, e se a comunidade quiser um GT ou mudar sua forma de organização, é ela que dirá, e não a Fundação Renova. Outro elemento da forma de atuação da Fundação Renova, que é se colocar como, então, a juíza do processo. O atingido chega, ele fala, mas ele não decide. É a Renova que fala. Isso pode, isso não pode. Isso eu vou ter que levar para um grupo interno da Renova para avaliar. Isso eu preciso de 30 dias. Isso eu preciso de 20. Então, há aí uma forma de atuar que mostra que, de fato, ela não coloca, ela não deixa que o atingido decida a sua vida e ela tem se colocado nesse lugar de decisão, o que é um grande problema para a reparação. A Renova também tem negado direitos em Barra Longa. Tem negado direito ao auxílio emergencial, que, como Simone já lembrou aqui, não é tão auxílio, é um direito a essas pessoas que já tiveram uma vida totalmente modificada pelo processo de reparação e também pelo rompimento de barragem. A Renova também tem que ser colocada na conta da Fundação Renova o atraso nos processos, porque, a cada vez que a comunidade se reúne e apresenta uma proposta bem construída e com participação, ela demora seis meses para dar um retorno efetivo daquilo que se propôs. Só que, nesses seis meses, ainda tem algumas reuniões que a gente faz para repetir a mesma coisa. Esse modo, ele atrasa. E aí eu acho que é importante dizer que não é a participação coletiva no processo que atrasa, é a demora no retorno, na resposta da Renova que atrasa o processo. E ela utiliza disso para dizer que é o processo coletivo, de construção coletiva, inclusive com assessoria, que atrasa o processo. Então, é importante também a gente frisar isso. Já foi dito isso daqui, mas acho que é importante também pontuar que a Renova tem atuado mais no sentido de proteger as empresas mineradoras do que para reparar. Isso é bem importante, é uma síntese desse processo. E essa questão também, que é outra coisa importante de pontuar, é como a Fundação Renova desorganiza e organiza o território. No momento em que as pessoas mudam de suas casas, porque a casa está caindo na cabeça, e que estão aguardando a sua casa ser reformada, isso já vai ser seis meses. Nós temos relatos de pessoas que perderam vizinhança, crianças que perderam os coleguinhas que brincavam todo dia na rua, e isso traz, sim, um dano para a vida dessas pessoas nesse momento. E nós estamos falando de mais de três anos de rompimento de barragem. Então, essa forma de organização e desorganização do território é muito forte em Barra Langa. Inclusive das pessoas de gesteira, que vão ser reassentadas e que estão. Um grupo em Mariana, um grupo em Barra Langa, um grupo em Mutirão, para juntar essas pessoas é um grande exercício, inclusive é um ponto para causar vários atritos entre a própria comunidade, com uma investida bem grande também da Fundação Renova, de desorganizar e desconstruir o que é construído coletivo. Então, eu acho que esses elementos são muito importantes para nós pensarmos quem é a Fundação Renova, e também para nós colocarmos que ela está querendo ser a sujeita desse processo, e que nós já estamos avaliando que ela não deve ser. Então, o que nós vamos fazer para colocar na mão, de fato, dos atingidos e eles serem os sujeitos desse processo? E aí eu já estou finalizando, apesar de ter mais dez minutos, mas já vou finalizando. que, para nós, é preciso a gente fazer algumas afirmações. Primeiro, que a saída é coletiva. Nós, enquanto assessoria, temos observado que, nos momentos em que mais a comunidade se aglutina, discute sobre os danos e pensa a reparação, é nesse momento que, ao contrário da Fundação Renova, desagrega, a gente consegue contribuir no processo de aglutinação dessa comunidade e dela ir pensando como voltar à vida, como seguir após esse rompimento de barragem. Isso é bem importante para nós, e a gente precisa colocar que isso é o caminho. Outra questão bastante forte é pensar que não é a Fundação Renova que tem que fazer uma peneira fina, passar uma peneira fina e dizer quem é atingido ou quem não é. Quem está vivenciando os diversos danos é que tem que dizer se é atingido e como foi atingido. E é assim que nós trabalhamos no território. Dizer também aqui que a assessoria técnica é independente da Fundação Renova, mas ela é totalmente de confiança dos atingidos. Se não for assim, não precisa de assessoria técnica. E aí eu reafirmo o nosso compromisso com Barra Longa nessa mesma perspectiva de estar com os atingidos e para os atingidos nesse processo. E, para finalizar mesmo, uma coisa que eu também queria pontuar aqui, que já foi colocado, que é esse empobrecimento da população após o rompimento da barragem. Nós fomos até a Secretaria de Assistência Social para a gente entender um pouco como é que está essa organização da política no território e os profissionais de lá nos informaram que, antes do rompimento da barragem, não havia uma solicitação de cesta básica. Não existia. Hoje, os profissionais fazem rodízio para poder distribuir cesta básica. Hoje, a comunidade se auto-organiza para ajudar o outro que está passando necessidade. Isso é algo muito sério. E, dentro disso, eu acho que uma denúncia também da Fundação Renova, nesse modus operante, que é como é que ela enxerga esse empobrecimento dessa população. E eu preciso dizer isso daqui, porque a Fundação Renova, para verificar se há, de fato, uma pobreza, se as pessoas realmente estão pobres, que perderam o meio de vida, chegou a nós, da assessoria técnica, que é o método da Renova, é ir à casa e pedir às pessoas que ela abra os armários, as geladeiras, para ver se, de fato, há uma necessidade de ser, de se pensar uma política de assistência a uma ação invasiva da Fundação Renova. e não pode permanecer dessa forma. As pessoas contam isso para nós chorando, porque, além de estar em uma situação de solicitar um auxílio, ainda tem que passar por esse método, que eu não sei aonde, e qual é a técnica aplicável a isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar também sobre esses procedimentos da Fundação Renova para verificar, para atestar se é verdade o que o Gatengi está dizendo. Isso é ser juízo do processo. Isso é dizer quem é atingido ou não. Então, isso é uma ação muito séria que tem acontecido no território. Outra coisa que já foi dita aqui, mas eu queria firmar. A assessoria técnica tem trabalhado com muita dificuldade a acesso a materiais produzidos pela Fundação Renova, estudos sobre o território. A gente manda e-mails, faz assembleias e solicita presencial, mas não há um retorno dela sobre os estudos que ela tem feito do território nesses anos que ela foi criada. Então, não há um repasse para a própria assessoria trabalhar com os atingidos sobre os dados que ela mesma está formulando sobre o território. Isso, para nós, também é uma questão muito importante. E outra questão, por fim mesmo, já para finalizar a minha fala, é que eu acho que nós precisamos avançar, e eu acho que a gente já tem elementos para isso, numa política nacional de assistência, de pensar as populações atingidas. Não dá para a gente pensar só a mineração e trabalhar só nesse movimento de ir enxugando o gelo e de ir pensando as questões do agora. Precisa-se pensar uma política mais funda e profunda para se pensar a situação das populações atingidas por barragens. E aí eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui hoje, trazendo alguns elementos. E eu acho que é importante esse movimento agora, que os atingidos vão trazer sua situação para complementar e trazer mais dessa realidade que a gente tem vivenciado nos territórios. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Verônica. Muito obrigada pela sua contribuição. Costumo dizer que tem coisas que tiram a fala da gente. Alguém achar que tem o direito de abrir seu armário para ver o que está lá dentro, para decidir se você é atingido e o nível que você é atingido é algo estarrecedor. Por isso que nós estamos aqui. Por isso o nosso esforço nessa audiência. Pessoal, nós vamos ouvir agora todos aqueles que se inscreveram para também trazerem suas contribuições. Nós temos um prazo final que nós vamos até às 17h30. É o nosso prazo final. Então, vamos ouvir todos que nós conseguirmos até às 17h30. Está bem? E aí o ideal seria que as pessoas pudessem trazer suas contribuições em até três minutos, para que o maior número de pessoas pudessem contribuir, que, de fato, nós temos muitas inscrições. Eu sei que é muita coisa, mas é o prazo que nós temos mesmo. Então, eu vou chamando, chamo a pessoa e já chamo o próximo para ir se organizando. O primeiro que vai fazer uso da palavra, fique à vontade. Se quiser vir aqui a este microfone, tem dois microfones também à disposição, aquele que se sentir mais à vontade. Aquele ali é melhor para a transmissão. Nós estamos aqui com a transmissão da TV Assembleia. Então, o primeiro que vai fazer uso da palavra é o Sebastião Silvio, que é representante da Comissão dos Atingidos do Rio Doce. E, na sequência, depois dele, vai ser o Antônio Carlos, que é da Comissão dos Atingidos de Santa Cruz. Enquanto ele chega, eu quero trazer também uma denúncia que nos foi trazida aqui pela nossa assessoria, que acompanha essa pauta. Hoje de manhã, aconteceu uma manifestação de um grupo de atingidos da comunidade de Reves do Belém, no município de Bom Jesus do Galho. O grupo se dirigiu à linha férrea e ameaçou parar o trem da Vale, próximo à Ipatinga, solicitando respostas. Uma vez que a Fundação Renova tem tratado situações idênticas de forma desigual, não apresenta critérios técnicos e objetivos para a concessão do auxílio emergencial. Até hoje, várias famílias ribeirinhas ainda não foram reconhecidas como atingidas, causando inúmeros transtornos e conflitos entre a população desta região. Aí vieram algumas reivindicações para a gente requisitar respostas sobre os critérios adotados, uma data limite para a finalização dos processos já iniciados e a celeridade na contratação da assessoria técnica. Eu peço para a gente verificar se os nossos requerimentos já trataram disso, se não que a gente providencie os requerimentos necessários, mas foram questões trazidas aqui por várias pessoas que trouxeram os seus relatos. Então, também recebemos aqui, por participação, a reunião interativa. Então, a pessoa de onde ela estiver, acessando o site da Assembleia, ela pode participar. E o Sandoval de Souza, Pinto Filho, de Congonhas, a contribuição dele ainda foi no final da manhã, ele coloca sobre a notícia que os engenheiros ficaram calados na CPI que apura o rompimento da barragem da Vale e sugiro que a Comissão de Direitos Humanos proponha requerimento para provocar a ação do CREA. Sandoval, isso já foi feito requerimento ontem mesmo na CPI. Então, essa questão relacionada ao CREA e ao questionamento dos engenheiros, nós providenciamos e nós agradecemos a sua participação. Não sei se vocês souberam o que aconteceu, mas ontem vieram dois engenheiros, daquela empresa responsável pelo laudo, que atestou que a barragem que rompeu estava ótima, que estava com a estabilidade. E aí os engenheiros vieram e, durante toda a audiência, eles permaneceram calados, porque eles conseguiram um habeas corpus preventivo do Tribunal de Justiça, lhes dando o direito de permanecer em silêncio. Então, para todas as dezenas de perguntas feitas sobre o rompimento da barragem, eles permaneceram em silêncio durante toda a CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito funciona toda quinta-feira, às 9h30 da manhã, e, extraordinariamente, também toda segunda-feira, às 14h30, para aqueles que quiserem acompanhar. Então, vamos lá, Sebastião, na sequência, o Antônio. Nós vamos fazer o seguinte, com dois minutos, eu aviso que falta um minuto, aí vocês, cada um se organiza no seu tempo. Sr. Sebastião. Oi. Boa tarde a todos, todos aqui das bancas. Eu me chamo Sebastião, faço parte da Comissão do Rio Doce. O que eu tenho que justificar, vou ser bem breve, vou passar a palavra para o Antônio Carlos, porque o que eu tenho ouvido aqui, participado desde o início, acho que o que eu vi, da distância da... o que eu vi toda, a questão da bacia do Rio Doce, não está sendo diferente, o tratamento da Renova. A violação de direitos é tanto de Mariana até o Espírito Santo. Rio Doce, por exemplo, nós tentamos avançar uma vez, conseguimos, com o apoio do doutor Édra, com o Ministério do Povo, com a comissão reunida, fizemos um ótimo trabalho, tentamos novamente, vamos ir ao lado ontem, acho que três não, por tentar ver se a Renova dava uma revolutiva para nós podermos caminhar, mas, infelizmente, nós não tivemos essa vitória. E é só mesmo cumprimentar a todos vocês, e tudo o que eu vi aqui hoje e a tabacia não é diferente. A Renova não trata ou a outra comunidade a não ser desse jeito. É violando os direitos, é dividindo as pessoas, é criando o grupo para destruturar a união das pessoas. É por aí que nós estamos passando no nosso positivo Rio Doce. Vou passar a palavra para o Antônio, que eu estou com sono. Muito obrigada, senhor Sebastião. Próximo, o senhor Antônio, e, na sequência, Maria das Graças, de Gesteira. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos. Eu sou da cidade de Santa Cruz do Escalvado, faço parte da Comissão de Atingidos. Estamos aqui para representar a comunidade de Santa Cruz. Eu queria me dirigir à senhora Beatriz. O papel que a gente veio fazer aqui, te agradecer, porque eu acho que demorou, depois de três anos e meio, ter, de fato, a oportunidade de uma audiência e te parabenizar, e também parabenizar aqui a escolha que você fez. A mesa está muito bem representada, a maior parte é mulher, e aqui nós tivemos palavras técnicas de muita sabedoria, e eu queria agradecer aos profissionais que aqui tiveram, aos atingidos. Agradecer, doutor Helder, agradecer a casa, e, em nome de vocês todos, o meu tempo talvez precisava ser um pouco mais, porque eu venho aqui fazer denúncias técnicas, com conhecimento, com documentos. Primeiro, diante de tudo que foi dito aqui, está bem claro que nós estamos diante de criminosos. E, sendo como tal, a gente precisa encontrar uma forma de punir os criminosos. Há três anos, a gente tem um discurso de nos posicionarmos em relação às percas que nós temos individual em cada cidade. Mas me parece, depois de três anos, que a gente precisa mudar a conduta disso. a gente tem hoje, a única entidade que ampara, de fato, os atingidos é o Ministério Público Federal e Estadual. Porque... Governo de Estado, Presidente de República, com sua cúpula, eles não estão nem aí, eles estão ao lado da mineradora. Isso já foi falado aqui, gente. Mas precisa entender uma coisa. Se nós não... Quando você tem um criminoso, a gente precisa saber, de fato, qual é o tamanho do crime dele. Então, nós temos que tratar, vamos parar de falar da entidade e falar do criminoso. Enquanto criminoso, nós precisamos trazer provas concretas de quais os tipos de crime foram cometidos, para que a comunidade entenda e as autoridades aqui na Assembleia Legislativa, Ministério Público, possam unir forças junto com a gente para fazer valer o quê? Punir esse criminoso. Então, esse criminoso que aí está, que é uma quadrilha de criminosos, o criminoso, para mim, é a Fundação Renova, é as mineradoras. Mas faz parte de uma quadrilha. Porque o sistema de governança que elegeu, na melhor das intenções, talvez, essas empresas para representar os atingidos, foi equivocado. Porque mudou a conduta deles. Eles mudaram. Hoje, eles têm proteção. quem representa a nossa região são políticos, que não têm o interesse da causa social, estão preocupados com as questões compensatórias de seus municípios e, muitas vezes, não é, na maioria das vezes, que contempla o interesse do coletivo e do social. Então, a categoria atingida, nós precisamos entender, para condenar esse criminoso, como uma categoria única. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Se alguém entra dentro de uma propriedade de um pequeno produtor, não vou falar que é de Santa Cruz, de onde for, de Estado do Espírito Santo, que tem agricultura familiar, utiliza de um direito da União para cercar da forma que ele quer e como quer, sem pedir autorização ao produtor, ele é criminoso? Eu acho que ele é. Porque, se eu tenho uma propriedade e eu não tenho o direito de, pelo menos, discutir qual o modelo de cercamento, qual o limite de área de APP e ela chega com todo aquele poder que ela tem e cerca, isso é violação de direitos, isso é crime. Dizer que só a Fundação Renova pode falar quantos são os pescadores e garimpeiros, isso é crime, porque o TAC Governança nos garante o direito de organizarmos numa cultura de saber, de fato, quem é o atingido e não importa quantos são. Se são mil, se são dois mil, se são cem mil. O que importa é que foram atingidos, tiveram sua vida totalmente modificada ao longo de três anos e meio e nós estamos falando de um crime pior que vocês, todos que estão aqui de várias partes do Estado e do Espírito Santo, o maior crime está sendo cometido dentro da barragem de Candonga, porque a barragem de Candonga é o único órgão que pode implicar em multas milionárias para eles, eles fizeram movimentações de terra lá dentro, o Roberto Vach fala que gastou cinco milhões de reais e gastou fazendo o mesmo sistema de bombeamento para desobstruir 400 metros de barragem para pôr a barragem para funcionar. A energia elétrica, ela faz parte de gerar crescimento, mas ela não pode gerar sofrimento para as pessoas, gerar morte para as pessoas. Então, nós temos hoje, talvez, quem dera, se tivesse alguém de Blumadim para estar ouvindo ou se estiverem assistindo através da TV Assembleia, não confie em Fundação Renova em Vale do Rio Doce, porque nós temos três anos e meio, nós temos assessoria técnica, agradecer aqui na pessoa do Antônio, que é o gestor da Rosa Fortini, que nos concedeu o transporte até aqui, dizer para vocês que nós temos assessoria técnica, já fizemos o primeiro trabalho de autorreconhecimento amparado pelo Ministério Público, fizemos a segunda lista, enganaram a gente e vão enganar vocês porque eles falam que precisa ter um antropólogo e para contratar o antropólogo de uma dignidade que é o professor Edervaldo, empurraram o processo seis meses, é questionando que era questão da Fundep, e aí ainda querem vincular, dizer quem é ou quem não é através do professor Edervaldo, papel do professor Edervaldo é mapeamento de território, e aí sim, dentro do território, uma vez reconhecido como paus tradicionais, é papel da comissão dizer esse ou aquele é, desculpa gente, tradicional ou não, não cabe a Fundação Renova dizer isso, então o que nós precisamos é agora trazer elementos, trazer provas para condenar esse criminoso, e eu até ontem, pelos meus princípios de família, eu já sou atingido pela barragem de Candonga, passei por um processo de relocação, é uma barragem de múltiplo uso, geração de lazer, esporte, lazer e turismo, e mudaram a característica dela, retiraram o rejeito do fundo da barragem e trouxeram para a montante, em cima de pequenos produtores idosos, com um contrato que não está sendo pago, não tem cumprimento desse contrato, porque são idosos, e tiraram do fundo o rejeito que já estava acomodado e trouxeram para a borda, 500 mil metros de rejeito, pegaram a comunidade que se chama Jerônimo, levaram 400 mil metros de rejeito a 3,5 km, fora da Calha do Rio, isso não é criminoso? Essa empresa não é criminosa? Então, o que eu quero propor aqui, a Tiago, que representa muito bem o MAB, as entidades, o rapaz do Espírito Santo que falou, nós temos que mudar a nossa conduta, é a conduta da organização, nos embasarmos em documentos que comprometam esses criminosos, desde Fundação Renova, as mineradoras, e essas pessoas que estão representando no CIF sem dignidade para representar os atingidos, que não foram eleitos por nós. Não foram eleitos por nós. Então, isso que a gente tem que mudar nesse momento, pegar, pontuar o crime como eu tenho uma aqui. Isso é crime. Dia 28 de setembro de 2018, depois de uma, eu queria, por gentileza, eu trouxe um áudio e tem um vídeo onde eles tentaram prender as pessoas em Santana porque descumpriram um acordo da contratação do professor Edervaldo. Nós fizemos uma paralisação sem, que é uma coisa, gente, é você intervir numa via. Nós só pegamos entre a via e o acesso dos canteiros, paralisamos as obras e os escritórios. Eles usaram para nos tirar com o cacetete e com o fuzil, com a ameaça de ser preso. Isso não é crime? Então, eu quero aqui registrar que até então pelos meus princípios, pelo que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, a última coisa que se faz é tentar condenar alguém. Até ontem, eu acreditei que a Fundação Renova fosse capaz de justificar por que veio. Mas hoje eu não posso dizer isso mais. Que essa empresa criminosa que tentou nos prender, que pediu à polícia militar para nos tirar com o fuzil, fez um acordo entre o doutor Andéia, Ministério Público, Roberto Vaca e não o cumpriu ontem. Fugiu do seu acordo. Isso é criminoso. E eu quero aqui pedir às autoridades que vamos, a partir de hoje, mover uma ação de danos morais, que até então não era uma coisa que a Fundação Renova queria. Mas há um papel hoje que está aqui, está circulando, que na segunda-feira, e eu não sei se o promotor doutorial está sabendo, essa ação está correndo, e que essa será uma forma de penalizar a Fundação Renova. eu pediria a essa casa que levasse em consideração o sofrimento das pessoas. Que uma coisa é a gente ver aqui um sentimento dessa menina expor a vida dela. A outra coisa é, às vezes, a gente perceber isso, motivar por isso e ir embora. Nós precisamos refletir. Refletir o que é um pai que tem um rio que é a sua principal fonte de renda, um produtor rural onde seu boi bebe água, hoje ele bebe de um caminhão que não se sabe de onde a água vem, de fim de semana não colocam água, limitaram o produtor de sete hectares, dois hectares e meio estão cercando usando a área de APP que é da União. Qual o poder que essa Fundação Renova tem? Para chegar em uma propriedade e inibir o direito do cidadão e cercar a terra dele e colocar um tambor de água para o boi dele beber o dia que querem. Isso não é crime? Então, gente, nós precisamos nos apegar a inúmeros crimes que são cometidos. E nos pegar esse crime e denunciar. Se for o caso, cada um que faça ocorrência policial, leve as autoridades, registre, vamos fazer encaminhamento com os nossos advogados, com as nossas assessorias para que chegue ao Ministério Público, que chegue na Câmara dos Deputados para nos representar. Se eu fosse, eu tenho inúmeras situações do coletivo, não vou falar especificamente da minha cidade e nem de Rio 12. Quero dizer uma coisa, eu já recebo a emergencial, faz parte da comunidade de garimpo, mas não vou me indicar da causa, eu posso me indicar de receber o que eles me pagam, mas não vou me indicar da causa porque é uma injustiça, é uma covardia que faz com todos os... tem uma coisa aqui que o doutor Helder falou sobre o nexo casal e degredo de 100 postos artesianos furados, 27 estão comprometidos, 35 estão comprometidos com 27 vezes mais o índice de assênico. E a Renova disse que não tinha nexo causal. Gente, isso é crime. Então, os crimes estão aí. Nós precisamos nos apegar a esses crimes, trazer para as autoridades, fazer com que essa casa se una, pressiona o governador de Estado que está a favor da mineradora, liberando o barramento dentro da barragem de Candonga, impedindo o processo de piracema que tem três anos que não é feito. O nosso rio, os peixes da nossa bacia não existem mais, porque depois de três anos deixaram de ter razão. Estão povoando o lago de Candonga com a espécie exótica que não é da bacia do Rio 12. Isso não é crime? Isso é um dos maiores crimes. Só não sabe quem é o rio, quem não vive dele, quem não está à margem dele. Palavra de uma moradora de Santa Cruz do Escalvado, minha tia, Liantina da Silva Reis. Quem tem rio não morre de fome. Só sabe disso quem mora próximo dele. Antônio, eu preciso que o senhor conclua para que mais pessoas possam falar. Eu quero só completar, dizer para vocês um dos pontos muito importantes. Quem vive no rio e é garimpeiro e pescador sabe que é um ciclo que complementa. Você pesca de dezembro até março, abril, os rios abaixo, você miga para o garimpo. Então, isso, na verdade, para a maioria que tem essas atividades, é a principal fonte de renda. Ela não é complementar, não. Então, precisa que tenha uma visão sobre isso e vamos trabalhar no sentido de pegar esses criminosos e denunciá-los para que ponha eles aí na cadeia. E eu peço aqui hoje, em nome de todos atingidos, que nós nos mobilizamos para extinguir a Fundação Renova. Ela não tem caráter, ela não tem nenhuma razão de existir. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Maria das Graças, de Gesteira, e, na sequência, a Rosa, de Barra Longa. Boa tarde para todos e todas. Boa tarde para o pessoal da mesa, dessa casa, que hoje valeu a pena nós estarmos aqui ouvindo esse pessoal que está aqui, esse mesário que está aqui, porque valeu. E meu nome aqui é Maria das Graças, Lima Bento, da comunidade Gesteira. Eu sou do Movimento do Mave, faço parte da Comissão dos Atingidos, e estou aí na luta, porque já tem três anos e cinco meses de lama, três anos e cinco meses de luta. E nós não podemos cansar. Então, nós viemos aqui hoje, porque nós estamos vendo aqui que o sofrimento está bastante, os atingidos estão sendo cada vez mais atingidos. essa Fundação Renova, ela está atingindo o povo cada vez mais. Então, o povo não foi atingido uma vez, ele está sendo atingido. E nós vimos aqui, até agora que nós estamos aqui, assistindo, que as palavras das pessoas que estão aqui nos ajudando. Então, nós estamos vendo que tem alguém ainda que ainda tem coração, que tem amor pelos atingidos e que estão ajudando bastante. Se muitas pessoas fizessem isso que hoje esses mesários aqui estão fazendo, eu acreditava que essa empresa já tinha acertado com muitos atingidos. Eu acredito, porque nós viemos ainda por muitos lugares que nós andamos e mesmo na nossa região, que tem muitas pessoas que, em vez de ajudar os atingidos, estão ajudando a empresa. Então, essa empresa, a atuação dessa Renova nas nossas comunidades atingidas está sendo muito lenta, muito devagar mesmo. Então, mesmo com esse apoio que nós estamos tendo, com a assessoria técnica, com o Ministério Público nos ajudando, a Renova está tentando ainda empurrar o povo atingido para frente e não está acertando com ninguém. Mesmo esse trabalho maravilhoso que essa assessoria técnica faz com os atingidos, esse trabalho que já leva essas diretrizes para a mão da Renova, para poder levar as respostas dos atingidos, eles ainda chegam lá sem respostas os atingidos. Os atingidos estão cansando cada vez mais, porque não sei o que estão esperando. Então, se eu passar aqui, gente, de mais o meu tempo, vocês me corrigem, me alertam, porque hoje nós temos que aproveitar esse tempo aqui, que os atingidos estão cada vez mais atingidos. É isso que nós temos que fazer e não sair do coletivo. É o coletivo é que está ajudando a dar um andamento com os atingidos. Porque se nós alcançamos alguma coisa na nossa região, pelo menos o terreno para os atingidos conseguir as suas casas, é através do coletivo, através da assessoria técnica, através do Ministério Público, o MAB, que ajudou, porque, senão, ainda não sabia nem aonde que ia construir as suas casas. Então, como nós temos poucos minutos, aqui eu deixo aqui o meu agradecimento para todas as pessoas que estão aqui ajudando os atingidos e também eu... Obrigada. E eu deixo aqui também o meu sentimento para as famílias do Brumadinho, que passou também por essa tragédia, por esse crime, e o coração da gente está doendo, como essa família também que está passando por isso, porque é um crime que aconteceu. E também um abraço para todo esse povo aqui da mesa. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Receba o meu abraço também, Maria das Graças. Nós vamos ouvir a Rosa Rainha, que é de Barra Longa, e, na sequência, a Letícia, que é de Mariana. Boa tarde para todo mundo. Eu sou atingida de Barra Longa, trabalho no assistência técnica da volta da capela. Estou aqui para me poder dizer. Estou aqui para me dizer poucas palavras para vocês, porque vai ser do fundo do coração. O pessoal tem que dar um jeito nessa renova, porque só sabe enrolar. Eles prometem uma coisa, na hora eles aceitam, depois eles falam. eles estão comprando até os prefeitos de Barra Longa. Que os prefeitos, a maioria dos prefeitos, a maioria dos prefeitos não tem vergonha de se vender. Eles vendem voto, compram voto. Quando acontece uma tragédia dessa que leva a vida, desastre, mata animal, mata tudo, e eles passam por cima a si mesmo, vendendo para a própria pessoa que a gente ajuda, que é o prefeito da cidade da gente, que deveria estar aqui junto com a gente. Ele, por ser um prefeito, aí ele chamou numa reunião que teve lá, o que é que ele disse? Que ele só ia lá se ele quisesse. Mas por quê? Porque a própria Renova está pagando eles para poder falar isso e não comparecer nas audiências. Chama na reunião, ele diz, não vou, só vou se eu quiser. Uma hora inventa que está doente, agora não sei mais que vai inventar. O máximo que a gente pode fazer agora é unir a força, lutar para a gente conseguir vencer. Porque se não for na luta, ninguém vai conseguir nada. Porque a Renova não presta. A Renova só sabe roubar. Renova não presta não, gente. Tira essa Renova de qualquer município que foi atingido por barragem e não deixa ela entrar nas suas mentes, que ela não vale nada. Eles prometem arrumar a casa, põe uma pessoa dentro da casa, acha que aquilo ali é o tudo para eles. Eles acham que vocês, igual estão pagando aluguel para mim, eu não tenho vergonha de dizer para vocês que não. Eu não tenho cartão, eu não tenho nada. Só tem o aluguel que eles pagam, água e luz. Se eu venho aqui e falo, amanhã vocês podem descer em Barralonga e ver. Sempre tem um na rua me cobrando. Por quê? Eu não estou cobrando para mim só, estou cobrando para a comunidade inteira. Gesteira, Barralonga, Brumadinho, para todos. Porque eu acho que lei é lei. Se fosse a gente que tivesse feito isso com eles, tivesse devendo para eles, o que quer dizer fazer com nós? e mandar prender. E onde que é lugar de bandido? Na cadeia! Manda esses bandidos para a cadeia. E, no mais, é só isso que eu tenho que poder falar, porque o que eu queria falar, os meus companheiros já falaram por mim. E tenha uma boa tarde para todo mundo. Obrigada para a senhora. Agora nós vamos ouvir a Letícia, que é de Mariana, e depois Bernardo, que é de Acaiaca. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Letícia, sou militante do MAB, moro no município de Mariana, e eu queria falar um pouco sobre as situações de reassentamento também, Mariana, sobre a atuação da Fundação Renova nesses casos, que acho que foi pouco falado aqui, e é importante a gente lembrar, porque tem casos bem emblemáticos, e que também o pessoal pergunta muito como é que está. Então, sobre Bento Rodrigues, nós temos uma situação absurda de um processo de reassentamento que a Fundação Renova conduz, e de 225 terrenos, lotes e moradias que a Fundação Renova reconhece, que vai ter que reconstruir num novo terreno escolhido pela comunidade, de 225 lotes, 140 estão menores do que o povo tinha originalmente. Então, a proposta da Fundação Renova é construir um reassentamento de 225 lotes, 140 serem menores do que o povo tinha anteriormente, sem o povo saber. O povo só ficou sabendo porque a assessoria técnica descobriu. e contou para o povo. Mas já está no processo de começar a construção do reassentamento e o desenho da comunidade com esses lotes até 50% menores do que eram de verdade. Então, a Renova está roubando a terra do povo descaradamente, escondendo do povo esse roubo. Outra situação, e aí, quando a Renova disse isso numa reunião de negociação que o doutor Guilherme que falou aqui hoje cedo, estava, a Renova disse que era responsabilidade também dos atingidos, porque eles tinham aceitado fazer o processo dessa forma, e, quando os atingidos disseram que não, que era responsabilidade da Renova e alguma coisa precisava ser feita, a Patrícia da Renova disse que, se eles quisessem, então, discutir como ia ser o desenho da comunidade, a Renova podia parar o processo de desmatamento e terraplanagem e começar a rediscutir todo o processo com os atingidos, numa clara ameaça aos atingidos, dizendo que um processo de reassentamento que já dura mais de três anos poderia durar mais tempo se os atingidos fossem reivindicar de fato os seus direitos. Então, nós, inclusive, no dia fizemos uma fala dizendo para a Renova que isso é ameaça, isso é cooptação e é crime o que a Renova tem feito com os atingidos. Uma outra situação também que eles têm dito nos reassentamentos é que as casas todas que forem áreas muito inclinadas, que no município de Mariana não é exceção, é regra, os morros em Mariana são muitos, todas as casas que forem feitas em áreas muito inclinadas têm que ser de dois andares para o reassentamento de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo. Isso já foi dito várias vezes, tem vários idosos que estão aceitando em Bento Rodrigues o desenho das casas de dois andares com escada em toda a casa e estão aceitando porque não há outra proposta clara para os atingidos. E aí, um exemplo, é uma atingida que me disse que o arquiteto foi oito vezes na casa dela para desenhar a casa porque todas as vezes que o arquiteto ia tinha alguma coisa que ela não queria na casa, o arquiteto não desenhava a casa do jeito que ela queria, o arquiteto da Renova. Então, oito vezes, quem é que aguenta oito vezes, oito visitas de um arquiteto da Renova na sua casa para desenhar a sua casa. A maioria das pessoas na terceira visita fala, deixa como é que está a mesa, está bom, para não ter que encher o saco mais todo dia o arquiteto enchendo o saco da pessoa. Então, as pessoas estão aceitando as casas de dois andares, estão aceitando as casas menores, os lotes menores, para estarem desesperados porque a Fundação Renova adiou o processo de assentamento até deixar as pessoas desesperadas. Então, estão aceitando coisas que não querem porque não vêm outra forma. As casas que foram reconstruídas em cima da lama, nós temos casas em Mariana que já foram reconstruídas, casas novas pela Fundação Renova, construídas em cima da lama e que as famílias não querem morar dentro das casas. E agora não sabem mais o que fazer. Assinaram um papel para a Fundação Renova dizendo que estavam satisfeitas, que tinham quitado o seu problema de moradia, estava resolvido o problema de moradia com a Fundação Renova e agora não conseguem viver nas casas que a Fundação Renova reconstruiu em cima da lama, que são diferentes, são de dois andares, são diferentes das casas que as pessoas tinham antes. E, para finalizar, nós temos construído, o MAB tem construído um processo, junto com a assessoria técnica da Cartas, de organização e luta em Mariana, para nós lembrarmos que as decisões não são só feitas pela decisão judicial, como foi dito mais cedo, o povo também faz luta em Mariana e faz reivindicação, e é por isso que as conquistas também acontecem com o apoio da Justiça. E aí tem dois anos que os atingidos estão reivindicando coletivamente um processo de reassentamento familiar fora das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e depois de dois anos a Fundação Renova comprou o primeiro terreno indicado por uma família, que começou a luta conosco dois anos atrás. Então, isso também... E, antes disso, ela comprou terreno para outras famílias que não estavam participando do processo de organização, que têm direito também, mas, justamente, como diz a faixa aqui, que está caída, que o povo de Barra Longa fez, a Renova está julgando com os atingidos. Então, quem participa da luta, quem faz a luta, quem se envolve nas reivindicações, quem vai à frente falar, quem enfrenta a Fundação Renova, a Fundação Renova não dá o direito, não paga a pessoa, não compra a casa da pessoa, e quem não vai na reunião, quem, às vezes, fica à periferia do processo, às vezes, até faz acordo com a Fundação Renova, a Fundação Renova fornece o direito para ela antes. Então, esse é um processo também de clara divisão da comunidade, isso ficou claro para nós. Depois de dois anos de reivindicação, a Renova comprou o primeiro terreno desse processo de luta das comunidades menores, em Mariana, agora em março, depois de dois anos de luta e outras famílias que não participaram desse processo tiveram os terrenos comprados antes numa clara tentativa de divisão da comunidade. E podia ter comprado todos ao mesmo tempo, que seria o ideal, já que tem dois anos de negociação desse direito, que foi conquistado pelos atingidos que seguiram na luta, seguiram fazendo resistência, porque dois anos, três anos, dois anos, três anos e meio de reunião com a Fundação Renova não é brincadeira, não é, gente? Reunião toda semana, todo mês, então, isso só é... fora essa reunião, porque a gente não resolve todos os problemas só em reunião, tem que fazer outras coisas de vez em quando, como hoje, como outras lutas que a gente faz. Então, só se conquistou esse direito de ter um outro terreno para 50 famílias na zona rural de Mariana, porque o povo persistiu na luta e se organizou. E é isso, dizer que nós precisamos continuar muito mais fortes nesse processo, três anos e meio depois as pessoas estão começando a desanimar, mas nós não podemos desanimar, porque é agora que os processos de conquistas que nós viemos construindo nesses três anos é que vão começar a aparecer e é muito importante essa audiência hoje para dizer que a Renova não faz reparação, a Renova viola mais direitos. Obrigada, Letícia. Nós vamos ouvir agora o Bernardo, que é de Acaiaca, e depois Vanderleia, de Tueta. Boa tarde a todos. Eu sou o Bernardo de Acaiaca, estou representando a comunidade e também todos os atingidos. Eu quero aumentar essa denúncia da empresa, porque isso é uma lavagem que ela está fazendo também em toda a região, não só em Santa Cruz, como no Rio Doce, toda a bacia do Rio Doce. Afinal, eles dizem que Acaiaca não é atingida até hoje, é por onde existe a estrada que eles passam, todo dia e toda noite. Agora mesmo, estão querendo colocar um aparelho lá que eu nem sei falar o nome, senão eu vou falar palavrão aqui, me ajuda aí. Então, por esse barulho que está sendo, quer dizer, ouvido lá na comunidade, dia e noite, está incomodando o povo. Então, essa lavagem, a gente quer, quer dizer, nós queremos aumentar essa denúncia, porque é o descaso que faz com o povo de toda essa região. Eu, além de ser um atingido por esse crime da Samarco, também sou um dos sobreviventes, que por um minuto, eu queria pelo menos ter essa oportunidade de um minuto para me falar, porque foi o tempo que eu tive, eu e outros companheiros, no momento, no dia do rompimento da barragem, quer dizer, esse grupo com essa falha técnica, esse grupo sócio com essa falha técnica, que eu tenho certeza que todo mundo agora está ciente por esse crime, isso é um descaso com a gente, ainda nós temos que enfrentar tanta coisa, nós saímos cedo de casa, assim também, não foi diferente como muitos companheiros já. Essa minha fala aqui vai ser rápido, porque também eu não tenho tanto esse conhecimento igual muitas pessoas já falaram, e é difícil falar como já todos vocês já disseram tanta coisa aqui que eu praticamente eu não tenho, mas eu sei dizer que esse crime não tem que continuar, nós temos que acabar principalmente com essa tal Renova. Assim como ela foi fundada, nós podemos acabar com ela também, o próprio atingido pode acabar com ela também, não aceitar ela em território nenhum, era só isso que eu queria complementar. Então, então, eu queria dizer que rapidinho, o Tiago lembrou, eu queria falar rapidinho, depois das 17 horas, então, eu não sabia que a gente estava correndo esse risco, próximo Bento Rodrigo, nem sei a distância, lá foi um garimpo que teve uma cooperativa, muito tempo, então ficou desativado, nós ficamos sem campo e voltamos para lá. Era no dia 5 de novembro, após as 17 horas, um colega nosso ficou assim e olhou, disse, olha o rio enchendo e nós olhando para cima da mata, uns 300 metros nós avistamos, assim como se fosse um atrator empurrando aquela água limpa com aquele monte de coisa virando. Minha perna tremeu, se eu estivesse sozinho, eu não tinha corrido não, porque eu não tinha coragem, eu vi os companheiros correndo, nós éramos quatro no momento e outros mais, que seria muito mais de 50 pessoas que estavam para baixo do rio, trabalhando nessa região lá que é Bento Rodrigo e até chegar no Paracatu, chegando lá no Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, muita gente. Então, era só um pouco isso aí que eu não tenho muito tempo para ficar conversando também, não, eu não tenho mais. Então, olha, além disso, todo mundo já sabe, porque o povo já falou aqui dos pescadores, dos garimpeiros, falaram de tanta cidade, mas não falaram desse território que é pequeno lá. Quer dizer, existe mais de 50 garimpeiros só nesses municípios. Quando nós dissemos, quer dizer, a gente falou o número de garimpeiros, eles assustaram. Será que eles estão assustados com o tanto de gente que já mataram e continua matando esse povo? Eu não vou falar mais nada aqui não, senão eu vou gaguejar aqui. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Sou o Bernardo. Vamos ver a Vanderlei agora de Tueta. Depois, a Michelle, que é da colônia Santa Isabel. Boa tarde. Eu sou Vanderlei, a militante do MAB de Tueta. Nós, de Tueta e Resplendor, vivemos, vemos e vivemos o dia a dia do descaso da Renova com a família no falta de água nas escolas, fazendo que as escolas funcionem só meio período. Estão fazendo isso para que aceitamos a captação da água do Rio Doce. Mas nós não vamos aceitar. Vamos continuar lutando, unidos, com força, para vencermos. Obrigada. Essa situação da escola persiste até agora? Vanderlei, essa situação da escola... Você podia me passar o nome da escola para a gente tomar providências? Alguém podia me pegar para mim? Para o Fernanda? A gente vai verificar via comissão de educação para tomar providências. A Fernanda vai conversar com a senhora. está bem? Presidente. Michelle, então? Presidente. Oi. Eu gostaria só de falar sobre a questão de Itueta. É coisa rapidinha. Eu não vou tomar o tempo do público, não. A Vanderlei falou muito bem aqui a situação em que passamos, em Itueta e resplendor. E eu quero frisar que Itueta é uma cidade que tem um duplo problema. Lá a situação é peculiar, porque quando a Hidrelétrica Aliança foi para a nossa região, está lá em Emorese, Itueta foi inundada. Então, em Itueta já teve uma perda de identidade. Hoje nós estamos lá na Nova Itueta, que é um município onde as casas são todas iguais, tudo é muito igual, que é muito bonitinho, parece uma cidade de boneca, mas que causa depressão, angústia, ansiedade. nos moradores que perderam o seu local original, perderam a sua história e foram para essa cidade. E agora ainda o problema da água. Esse exemplo, deputada Celise, que a senhora falou de Itueta, é um exemplo que eu tenho dito. Itueta e Nova Soberbo são dois lugares que precisam ser conhecidos por todos que estão tratando de ressentamento, para Gesteira e Mariana, Bento Rodrigues e para Catu de Baixo, porque esse é o grande problema, como a senhora falou, a cidade que aparentemente é bonitinha, mas é uma cidade que não tem identidade com a população. E aí, porque Itueta tem uma coisa que é muito interessante, negociaram com o padre e construíram uma igreja toda modernosa. E, quando a gente chega lá em Itueta hoje, o que é que tem interessante? Igreja Católica. Ao lado da igreja que a Vale construiu, que o povo não aceita como igreja, o povo ainda está construindo uma igreja nova, igual a igreja antiga que eles tinham lá. Porque é o modo como o povo se identifica, o que eles entendem como igreja. Aquela construção que foi feita, toda moderna, as pessoas não aceitam como igreja. E esse aprendizado, a Renova não tem. O modelo de escola que eles estão construindo para Bento Rodrigues precisa ser visto e ser discutido. Infelizmente, o doutor Guilherme não está aqui agora para ouvir isso, mas eu penso que é um ponto que precisa ser discutido. O modelo de escola que não é sustentável, que não é adequado, é uma construção toda moderna, aquelas construções diferentes que as pessoas não vão se identificar com elas e vão ser difíceis de conservar. Obrigada. Michele, e, na sequência, o Jandir, de Periquito. Boa tarde, gente. Eu sou da Colônia Santa Isabel, sou atingida de Brumadinho, perdi uma parente lá. Eu, pela primeira vez, nesse movimento, eu estou sem palavras, sem saber o que dizer. A gente está há três meses vivendo luto todo dia, das famílias, os 37 que ainda estão lá, e, de repente, vê-se tanto de gente com os mesmos problemas que a gente está tendo lá há mais de três anos e cinco meses. É água, é falta de dignidade, falta de apoio público, porque as prefeituras estão interessadas só no dinheiro, e nós já estamos vivendo isso lá. Então, eu fico pensando assim, eu vivo o luto da minha prima, eu vivo o luto da sociedade, a gente vive o luto da falta de apoio, e até quando que vai ser assim? Como que pode uma empresa, umas empresas, porque, no caso, aqui é mais, porque a Mariana é mais, fazer um crime desse, cometer um crime desse, ainda ter essa renova, já estou mandando um recado, lá em Brumadinho, nós atingidos de Brumadinho, lá ela não entra, não entra, porque a nossa luta lá, nós somos guerreiros, e eu peço vocês que sejam mais guerreiros ainda, porque três anos e cinco meses é muito tempo, mas a luta é ferrenha, ninguém solta a mão de ninguém, vamos nos unir, para a linha de trem em Mariana, para a linha de trem em Brumadinho, para a linha de trem em Espírito Santo, para a linha ferra do país, se for preciso. Chega! Deputada, a senhora estava falando da escola, a nossa escola de crianças, de primeira a sexta série, não estão dando a dignidade deles tomarem água, um simples filtro de água, até hoje eles não levaram para a escola, meus filhos estudam lá, a gente está sofrendo lá por água, por água, as doenças todas que vocês falaram aí, coceira, ferida, uma dengue que não existe, porque é os mesmos sintomas, febre, náuseas, chega lá no final, a pessoa está toda ferida, a gente já está vivendo isso lá em três meses. Então, eu peço encarecidamente que o pessoal da CPI, tanto estadual como federal, vá nas comunidades. Não adianta a comunidade se abalar e vir para casa, porque a gente sabe que a gente tem o apoio, mas nós precisamos de vocês nas comunidades. A gente sabe que o governo tem verba para isso, a gente sabe que isso pode ser feito. Então, que saia daqui um caminhamento, que vocês façam um tour pelas comunidades, porque precisam fazer essas conferências nas comunidades, porque tem muitas pessoas que passam pior que muitas que estão aqui e não tiveram a oportunidade de vir. Que visite a Colônia Santa Isabel, que já é uma comunidade que vive o preconceito pela sua história e que provavelmente vai ter que ser toda realocada, porque há enchente do rio Parapeba. A colônia fica toda debaixo d'água. Eu não sei como a gente vai viver a dignidade daquele povo que já viveu o preconceito e vive o preconceito na pele até hoje, como a gente vai fazer. Então, eu peço encarecidamente, visitem as comunidades. Obrigada, gente. Meu apoio, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada, Michele. Nosso mandato esteve na reunião recente que aconteceu lá em Citrolândia. Eu já fui professora na Escola Gramont Alves Gontijo, que é lá em Citrolândia. Conheço o Frei Rogato e o Frei Edgar também, porque conheço um pouco da educação lá, que foi onde eu comecei, inclusive, em Betim. E aí nós estamos falando da região de Citrolândia. Vamos ouvir agora o Jandir e depois... Joana, da Comissão de Governador Valadares. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Em nome da nossa deputada que está aqui presente, eu quero estar cumprimentando todas as mulheres. Em nome também do companheiro aqui, que teve uma reunião com a gente aqui, o advogado, esqueci seu nome. Uma colega que esteve reunido com a gente. E a gente já tem o conhecimento, mas alguns companheiros também dele que esteve com a gente. Lá foi muito importante, tivemos um trabalho lá. Eu espero que vamos estar lá de novo, por esses dias de novo. Oi, gente, eu estava... Foi muito importante eu falar aqui muitas coisas que foram faladas, Eu acho que não vai atrasar deixar, tomar tempo de quem mais vai ter para falar. Mas eu fiquei aqui observando durante o tempo que nós só falávamos em Renovo. Só Renovo. Mas estou me esquecendo de falar o principal, que é a Vale, que é a responsável por todas essas coisas. E nós não estamos importando, ela está passando. Então, nós teremos, falo em formar a CPI, falo tudo, mas falo em formar a CPI da Renovo, mas, na realidade, a realidade mesmo, o nosso problema, resolver com a Vale, porque eles estão recebendo ordem da Vale. E eu venho a dizer para vocês o seguinte, matar. Está matando todos os dias, gente. Não parou, não. As doenças, quer dizer, os nossos filhos, os nossos netos, isso aí vem tomando água, ninguém está trabalhando, fazendo a pesquisa da água. Cadê o nosso investimento na saúde? Eu ouvi aqui falando os prefeitos. Sim, os prefeitos estão calados, mas teve há poucos dias o envolvimento dos prefeitos para querer um dinheiro no município desse que eles não investiram, mas não falou em nenhum momento de investir na saúde. Não falou na cidade de investir na educação. Cortaram, estão cortando, os nossos meninos estão estudando só meio expediente, que é para nós um grande problema. Nós estamos perdendo todos os lazeres, nossos filhos na nossa cidade não têm lazer. Se na sua cidade tem, gente, porque na minha, lá, no periquito, não está tendo. Não tem. Nós estamos, a cada momento, formando um grupo de mais atropescente, mais droga. Por quê? Aqueles meninos que tinham que ir a tratamento dig, que ocupavam o seu tempo com a escola, o lazer, acabou. Não está tendo mais. Acabou tudo. Então, eu peço mesmo, nós temos que começar a refletir nisso aí, porque se nós não votar o que era antigamente, buscar a educação digna, buscar a saúde, discutir saúde, chamar os prefeitos, que não querem, tem prefeito que não querem discutir a qualidade de saúde. Agora, vem lá. Aí vem, bate essa época, o que acontece? Eu vi a menina falando. Aí é mosquito, é mais não sei o quê, mas não vem falar que essa água, o tratamento que está, toda cidade que você vai, todo momento, você vê todos os meninos, estão todos cheios de pareba. Isso não é todo lugar. Eu vi aqui, a menina mostrando aqui, que, para mim, em casa foi novidade, que eu estava esperando que aquele acontecimento não estava chegando lá em Vitória, para mim, em casa, chegando lá no mar, não. Por quê? E outra coisa que nós não estamos falando aqui, falando em barragens, mas é muitas barragens que tem, tem muitas barragens por aí, e nós não estamos falando nas osinas, não. As osinas, as barragens estão estourando, elas estão parando nas osinas, e não estamos discutindo as osinas. E o dia que estourar uma osina dessa aí, como é que vai ser? Porque lá vai reparando nela. Inclusive, eu cheguei há poucos dias a olhar, falar, no Baguari, nós temos osina na nossa cidade. Então, é o que acontece, só fala em barragens. Mas não estamos olhando isso, não. Vamos esperar acontecer uma osina estourar? Então, vamos começar a olhar todos esses momentos. É isso que eu estou querendo. Estou aguardando, gente, que nós vamos estar. Eu creio que nós vamos ter uma audiência breve lá. Vamos aguardar por isso. Estou me esperando. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento para falar um pouco da nossa cidade. E estou me esperando que vamos ter a oportunidade com isso. Muito obrigado. Obrigada. Joana, de Governador Valadares, é a nossa próxima inscrita, e da comissão de Baguari, um governador Valadares, e, na sequência, Rafaela Dinac. Boa tarde. Eu sou do MAB, sou de Governador Valadares e faço parte do MAB. Eu queria deixar uma pergunta aqui. A Fundação Renova cria vários critérios para dificultar as indenizações. Uma delas é o desmembramento do cadastro, pois muitas mulheres se separam e a Fundação se nega a reconhecer nós como atingidas. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Rafaela Dinac. Boa tarde, gente. Então, meu nome é Rafaela, sou militante do MAB, moro na cidade de Dinac, mas acompanho a região do Vale do Aço. E eu vou relatar aqui alguns critérios que a Fundação Renova vem violando. já são três anos e cinco meses que os atingidos a gente vem sofrendo com a consequência desse crime, esse rompimento que foi a barragem de Fundão. E, com isso, a Fundação Renova vem criando vários critérios que violam os direitos dos atingidos. Um deles é o Limeo, que é uma linha de enchente média ordinária. Esse critério é usado quando acontece algum tipo de enchente. Mas, mesmo assim, a Fundação Renova está usando para indenizar os atingidos que estão acima desse Limeo, dessa linha, que é mil metros, e não reconhece os atingidos, fazendo com que muitos atingidos ficam sem receber a sua indenização. E esse critério, ele... Teve uma audiência onde o doutor Helder esteve presente em dezembro. Eles reconheceram que esse critério não ia ser mais usado. Mas, mesmo assim, ao longo dos meses, a Fundação Renova vem usando esse critério, negando vários direitos dos atingidos. Outro problema também é a questão da água, que já foi muito relatado, problemas de saúde que vêm acontecendo em várias cidades na bacia do Rio Doce. E a Fundação Renova também se nega a reconhecer várias pessoas que são atingidas pela falta de água, que estão tomando água contaminada, água que está sendo tratada do Rio Doce. Também temos outros casos que são dos funcionários públicos, que não exercem cargos de poder de decisão dentro da prefeitura. E a Fundação Renova já determinou vários prazos para poder estar concluindo o cadastro, estar pagando. E o último prazo que eles tiveram foi em agosto, onde eles vão estar recebendo. E a gente sabe que a Fundação Renova não vai cumprir esse prazo novamente, assim como pessoas que são da primeira e da segunda campanha, que já estão com os cadastros concluídos, não vão ser indenizados. E também tem a outra questão que muitas pessoas conhecem na nossa região, são os feirantes, que estão às margens da BR-381, ali, uma referência em Periquito. Essas pessoas, elas dependiam dos agricultores, de ilheiros, para poder estar comprando frutas, verduras, legumes, para poder estar vendendo as margens do rio. Então, eles fizeram os cadastros, muitos deles já estão com o cadastro concluído. E a Fundação Renova, quando eles são chamados no escritório para poder ver como está o processo, para poder ser indenizado, a Fundação Renova, ela quer indenizar eles como pescador. E muitos deles não declararam que são pescadores. e, sim, eles compravam frutos, verduras e legumes para poder estar vendendo as margens para ter um sustento. E eu, em nome dos atingidos da Bacia do Rio Doce e da região do Vale do Aço, eu quero pedir à Casa que nos ajude com esse processo na desburocratização relacionados a essas negociações com a Fundação Renova. Porque já são três anos e cinco meses que eles vêm sofrendo, a Fundação Renova sempre estabelece prazos e nunca são cumpridos como combinado nas reuniões. Obrigada. Rafaela, nós vamos ouvir agora o Alberico de Cachoeira Escura. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa aqui, ao meu lado aqui. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os companheiros, o atingido das companheiras. Boa tarde. Eu vou ser breve, porque os minutos são corridos. Eu só quero lembrar aqui os problemas que a gente está tendo na nossa região. A primeira é a falta de informação sobre a Renova. Em segundo, elas não estão cumprindo os acordos já feitos com os atingidos. E, em terceiro, que os atingidos não têm obrigação de provar que eram pescadores. E ela é que tem que provar que o pescador não era pescador. O atingido não era pescador. E hoje a gente tem que estar provando que a gente era pescador. Então, o criminoso é ela, ela que tem que provar que a gente não pescava. E, em quarto lugar, a Renova, junto com o CIF, está está dificultando a participação dos atingidos. A gente mandou, lá de Cachoeira Escura, mandou lá o pedido para participar da reunião do CIF em Brasília, mais de mês antes da reunião. Mandaram para a gente uma planilha de custos para preencher, cheio de critérios de burocracia, deu um trabalho para preencher aquilo, preencheu e mandou para lá, onde, até hoje, não tivemos nem resposta por que não fomos ressarcidos para poder viajar, não podíamos participar. Fizemos a mala e ficamos aguardando isso, vamos ligar, vamos ligar. Até na última hora, tivemos que fazer a mala porque teve a reunião, a gente não teve resposta de nada, mas tivemos que mandar a planilha para lá. Então, eu acho um absurdo esse tipo de coisas que estão dificultando a participação do atingido e a gente tem que tomar providência em relação a isso aí. E, em quinto lugar, a fundação tem usado de manobras para criar intriga entre os atingidos. Igual, lá na minha região, ela andou pegando umas pessoas sem autorização da população, até uma vez eu relatei lá ao doutor Helder Lembrar, levava para a Valadar fazer reunião dizendo que era representante dos atingidos, sabendo que não representava nem eles mesmos, quanto mais os atingidos, que é tanto que a maioria deles estão, até hoje, sem receber. e eram os pescadores que estavam representando os outros, e até hoje ela não pagou, veja bem. Então, acabando, nem eles foram representados. E já se faz três anos e cinco meses, e até hoje ela não tem uma política para pagar os agricultores na nossa região, até hoje não tem. Não tem uma política para ajudar o agricultor. eu já corri atrás para ver que eles chegaram lá dizendo que tinham um empréstimo para o Banco BDMG, para pequeno produtor e tal, mas a sua conversa não tem. Eles estão emprestando dinheiro para comerciantes, e grandes, os pequenos também não estão pegando, para ajudar os comerciantes. E o produtor, aquele da beirada do Rio, que ficou lá na miséria, que hoje não tem um peixe, não tem como produzir, porque não vende, até hoje não tem um critério para pegar um centavo do banco emprestado, porque a Renova não fez uma política e não ajuda. Então, o que é que veja isso? Que ajuda os produtores de baixa renda que estão na beirada do Rio, porque não podem vender o seu produto, porque está contaminado, ninguém compra, você arranca uma mandioca lá, está aquela lista preta por dentro da mandioca, você colhe uma laranja lá, você não vende. Tudo que você planta, quando produz, você não consegue vender, porque ela sai com problema. E você também não consegue uma linha de crédito com eles para estar mexendo. Então, eu pedia que a casa visse aí para estar ajudando os produtores da beirada do Rio, principalmente na minha região, porque as terras que plantavam e produziam são na beirada do Rio e o rejeito veio, tomou conta, hoje nós estamos com um problema sério lá. E eu agradeço a oportunidade e tem mais gente para falar. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Genival Pascoal, que é de Bento Rodrigues. Eu vou emprestar aqui a minha voz para o Genival, mas eu gostaria que o Genival viesse aqui. O Genival escreveu aqui o comentário dele, então eu vou fazer a leitura aqui por você. Não é só em Barra Longa que a Renova Samarco dificulta o trabalho da assessoria. Em Mariana, não envia agendas no tempo certo. Quando envia, chega pela metade para causar conflito entre assessoria, atingidos e comissão. Dos materiais. Não manda os materiais de construção, de metodologias de trabalho no tempo certo. Os materiais, às vezes, são enviados em cima da hora para não dar tempo para assessoria analisar, para nos trazer as considerações da metodologia, para que nós possamos construir isso com mais rapidez. Aí, quando chega GT interdisciplinar, já chega querendo o encaminhamento da proposta. Os atingidos ficam muito exaltados e acabam ficando contra a própria comissão. E tem outra coisa. Venho pedindo à Renova Samarco propostas de reparação em relação a heranças desde 2017 e a empresa não apresentou até hoje. Para ela, o processo de reparação tem que seguir o mesmo modo diante da tragédia. Só que os imóveis novos não têm aquela mesma história que os originais. Não têm o mesmo valor sentimental. um imóvel que estava lá parado com alguns herdeiros tranquilos hoje já não está mais nessa tranquilidade. Uns querem continuar ali na mesma rua, outros não querem lidar com a nova vizinhança, outros querem pegar o dinheiro e ir embora. Então, precisamos saber de uma proposta para nos dar um norte para fazer uma contraproposta. Temos assessoria para nos ajudar. Queremos construir metodologia coletiva de modos de reparar este dano para que não leve para o reassentamento pessoas insatisfeitas que vão trazer uma certa rivalidade entre famílias. Se a empresa nos expulsou de nosso território, agora tem que se virar para resolver a situação. e sem criar mais atrito entre nós atingidos da comunidade, das comunidades reassentadas. Obrigada. Obrigada, Genival. Nós vamos ouvir agora a Maria de Lourdes, que é de Barra Longa. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Eu só quero vir aqui para confirmar a denúncia da nossa companheira Simone sobre a perseguição da Renova, que realmente, antes eu não conseguia enxergar que realmente ela perseguia. Eu só passei a acreditar quando eu passei a sentir na pele sobre essa perseguição. Trabalhava prestando serviço para eles. E passei a ir às reuniões do MAB e com a assessoria técnica. Eu passei a ir às reuniões. Mas eu ficava lá de boa, só ouvindo tudo. E também, lá nessas reuniões, comecei a ver, comecei a enxergar os nossos direitos, comecei a ver os direitos que a gente tinha. que a gente deveria lutar por eles. Comecei a pegar gosto pela luta, comecei a ir nas reuniões. E hoje, acho que eu posso me dizer que eu sou militante do MAB, com muito orgulho. Comecei a ir nas reuniões da minha mãe, que ela é uma pessoa idosa, muito leiga. e, nisso aí, me avisavam sempre que eu não poderia estar comparecendo nas reuniões, porque eu trabalhava lá, só que eu não poderia deixar de lutar pelo direito da minha mãe, porque, se deixasse ela sozinha, ela não entende nada. E, nisso aí, a empresa que eu trabalhava, do Espírito Santo, perdeu o contrato. e a outra empresa que foi destinada a retomar o serviço me perguntou se eu gostaria de continuar. Falei, não, tudo bem, já estou quase dois anos trabalhando aqui na casa, por mim, beleza. E comecei sempre nas manifestações. Aí, fotos da gente aparecem, jornais aparecem, pessoas falam que a gente estava lá. Aí, um belo dia, o meu contato acabou, ninguém me avisou nada. Quando eu fui ver, tinha outra pessoa no meu lugar, trabalhando no meu lugar, e era pessoa de outro bairro, que nem fazia, não foi afetada pela lama, igual a gente foi. E aí, eu comecei a enxergar, espera aí, eu queria saber se é perseguição ou não. Porque todo mundo, todas as pessoas que trabalhavam no escritório, elas foram mantidas. Só eu que não fui mantida. Trabalhei dois anos com eles, e sempre eles falavam, e antes de acabar o contrato, falavam que ia permanecer com as mesmas pessoas que trabalhavam, como eu trabalhava com elas dois anos, nunca tive problema nenhum. Lá, eu era muda, suda e cega. Trabalhei quatro meses. Antes deles montarem o escritório, eu fiquei lá sozinha, quatro meses, depois que eles foram tomar posse do escritório. quer dizer, eu era uma pessoa de confiança, sim. Então, eu falei, não, estou tranquila. Mas, como eu comecei a participar das reuniões com a minha mãe, aí eu lutava pelo jeito dela, falava as coisas que ela não sabia falar, eu questionava eles, assim, minha mãe é uma pessoa que ela é pescadora, ela pescava, Deus diz sempre, e hoje em dia, inclusive, ela não pode pescar mais, porque não tem rio, não tem peixe no rio, e também ninguém compra os peixes. E, com isso aí, a minha mãe, ela está em casa, ela não consegue mais sair para pescar. E, com isso aí, gente, estou passando um momento muito difícil com ela. Tem a minha cunhada aqui, a Cleide, que não deixa mentir. Ela está com problema de alcoolismo, fumando muito, porque ela não sai, ela não tem um lugar para ela se parecer, é só ficar dentro de casa. Aí, com isso aí, ela está bebendo muito, ela tem um machucado no pé, que foi cunhado na época da lama, e é uma ferida que eu tenho foto. Se vocês verem essas fotos, vocês ficam bismadas, a situação que está no pé da minha mãe. Eu já levei ao conhecimento da Renova, lá no ponto de apoio. O que é que eles poderiam me ajudar a levar no especialista, que a gente não tem condições de estar levando. Me pediram notas fiscais dos medicamentos que ela está gastando. Eu já levei tudo que eles me pediram. Até hoje, eu não tive resposta. A minha mãe, até hoje, já não foi reconhecida como pescadora, que ela pescava, ela e a Rosa Rainha. São pescadoras, Deus de sempre, lá de Barra Longa. E ela ainda não foi reconhecida como pescadora. Ela não tem apoio nenhum da Renova. E eu acho sim, eu confirmo sim, que hoje eu consigo enxergar, que antes eu não conseguia enxergar, que eu trabalhava lá dentro, eu não via cá fora, a situação cá fora. Persegue sim. Pessoas que começam e vão à frente no microfone para falar alguma coisa, alguma palavra que se destina a eles. Acabou. Você não trabalha mais com eles. Antes, eles davam faxina para a gente. Faziam rodízio entre as mulheres lá que precisam de trabalho. quando tinha reunião, a gente faxinava o local, servia lanche. Acabou. Nem isso, eles não dão mais. Tenho dois meninos pequenos, todos desempregados, desempregada, e não consigo servir. Nem faxina, eles dão mais. Então, quer dizer, perseguição. porque se eu não fosse nas reuniões, não comparecesse, eu estaria trabalhando até hoje lá. Mas, como eu vi, eu tive que tomar posse da luta pela minha mãe. Porque se chegar lá, eu falo com a minha mãe, a gente vai te dar uns 10 reais. Ela estava ótima, ela não entende nada, ela é muito leiga. Eu falei, não, não posso deixar isso. Comecei a tomar a parte que meus irmãos moram fora. Ele falou, não, você tem que acompanhar a minha mãe em todas as reuniões. E assim eu fui, fui acompanhando e com isso, perdi o meu serviço, perdi o meu sustento, o quintal da minha mãe foi todo afetado, a casa toda abalada, com trincas, e eles deram laudo para a gente, que não tem como, não foi culpa deles. Minha mãe mora próximo ao Rio, próximo à rodovia. O quintal, as laranjas, é muito triste, gente. Eu estou desempregada e com esse fluxo de empresa na cidade, tudo aumentou lá. Uma laranja que, no caso, era um real, hoje está três. Então, eu não tenho condições, sempre de comprar frutos para os meus filhos. Aí, você desce, eu desço lá no meu quintal, falei para a Simone, companheira aqui, Simone, não tem como, e o menino, meu mãe, me dá uma mexerica. Só, gente, vocês veem, a mexerica, ela é verde. Um lado dela madura, outro lado verde. Quer dizer, está doente, as laranjas caem sozinha do pé. Meu filho falou, mãe, me dá uma mexerica, tem sim a mexerica aí, eu quero chupar. Mas eu fico com medo de dar, porque eu falei assim, mano, eu vou dar para lá, porque ele quer, e eu não tenho como, não dá, porque está matando o seu filho. É muito triste isso, o quintal todo, cheio de rejeito, todo venenado, e eles falam que não tem nada a ver, que está beleza. O quintal da minha mãe, ele, quando chove, ele não, a água não, não, fala, não escoa. Fica igual um rio, o quintal dela. Os outros quintais, desaba a água toda nele. Então, quer dizer, eu tinha uma horta maravilhosa, inclusive quando eu trabalhava lá, eu levava muita verdura, para os companheiros lá. Hoje, não tem nada, porque a água não deixa, porque a água não coa para o solo, e nada que planta fica em cima, porque apodrece tudo. E eles sabem que está beleza, que está tudo beleza, fez tudo beleza, mas nisso aí, e aí vocês veem, vocês veem na cidade lá do centro, um quintal de um rico. Se vocês verem, eu moro lá em Deus de sempre, os quintais com cerca normal. Hoje é todo murado, todos fechados, o quintal dos ricos lá da cidade, até com telha por cima do muro. O quintal nos bairros, inclusive o meu bairro, no caso, é cerca de arame. Aí eu pedi para eles, vocês poderiam, no caso, fazer, colocar uma tela para a gente, telar, e fazer uma escada para minha mãe com o pé machucado, descer até o quintal para o galinheiro, até oito, eu estou esperando a resposta. Aí você vai no quintal do rico, você vê, mais chique do que a minha própria casa. Sabe? Então, quer dizer, razão lá eles dão sim, faz sim para os ricos. Nós, pobres, nós, militantes, sem chance nenhuma. Muito obrigada a todos. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Josilma, que é de Valadares, do bairro Santa Rita. depois, gente, já se prepara, aqui pertinho, Calil de Itueta, para já agilizar aqui para a gente, porque a gente está na reta final, nós vamos ouvir as pessoas até as 17h30. Boa tarde, eu sou Josilma de Valadares, e vim aqui reivindicar o direito dos pescadores, porque depois que entrou o pessoal da Renova, a gente somos, temos que prestar conta para a polícia, para a polícia federal, para a polícia, e sempre, como é que fala? Prestar para a polícia federal, e o pessoal sempre fica cobrando, temos que pagar imposto, e prestar conta sempre para a Renova, tudo que a gente está fazendo. E nós nos sentimos humilhados por isso, nunca fomos à polícia para nada, sempre trabalhamos, sempre buscamos o nosso direito, e isso está deixando a gente deprimida, com depressão, com vergonha, e sendo humilhado pelo pessoal da Renova. Então, a gente precisa de alguém que possa ajudar a gente. Obrigada, Josilma. Nós vamos ouvir agora o Calil, e, na sequência dele, nós vamos ouvir o Anderson, que é de NAC. Boa tarde a todos, boa tarde, meias organizadoras. Eu estou reivindicando aqui que eu sou militante do MAB, sou coordenador, e estou presente nas três cidades, Cidade de Aymorés, Itueta e Resplendor. Como vocês já citaram, a cidade de Itueta foi impactada duas vezes, e nós estamos sem resposta. Aí eu queria só deixar uma frase, porque eles acham que a gente está dormindo. Só porque está no hino nacional, que está escrito deitado em berço esplêndido. O povo não está dormindo. Não está. Ele está indo para a luta. Aí eles estão querendo enganar nós. e nós fizemos alguns pontos aqui que, na nossa cidade, está um descaso. Aí, por exemplo, na área da saúde, nós estamos cobrando deles algumas respostas, porque está tendo crescimento muito de doenças, que muitos médicos de lá vão pegar e dar o laudo escrito que é da água, eles ficam praticamente com medo. Como é que ele vai dar um laudo? Aí a Vale vai lá, arruma mil pontos, que ele tem que provar aquilo. Ou ele fica com medo de perder a carta dele. Aí acaba se escondendo muitas doenças. E a cidade de Itueta e Resplendor não estava tendo água, como a nossa amiga de lá relatou, que não tinha água nem nas escolas. E está acontecendo muito que a cidade de Resplendor eles estão abastecendo ela com caminhões pipas. O povo está relatando que está havendo diminuição da quantidade de caminhão pipa, porque eles estão querendo continuar a captação do Rio Doce. Aí diminui a água, aí na parte mais baixa da cidade tem água, e na parte mais superior não tem, aí vão cobrar dessa, na Renova, por que está acontecendo? Aí eles pegam e dão como que não tem, não está tendo condição de abastecer água, que está tendo um custo maior, que não está tendo condição. E o que está acontecendo muito na cidade, que eu acho que é englobando todos, a mulher não está sendo reconhecida, não está tendo reconhecimento justo, e nós estamos lutando também por uma indenização justa, que não está tendo uma indenização justa, e na região, acho que é tudo o que está acontecendo muito, alguns financiamentos, tipo o Pronat, alguns custeios, que a pessoa fez de alto custo ou pequeno de custo para pecuária, agricultura, e está vencendo o prazo, ou já venceu para começar a quitação, e não está tendo como. Se ele fez um custeio para pecuária, para agrícola, como é que ele vai pagar se ele perdeu? Se ele perdeu, não tem como. E a pesca? Tem uma portaria, que está, que sai uma portaria, que entre peixe nativo introduzido, que alguns podem pescar. Se a água está contaminada, o meu peixe não está. e estão, eu peço também e vejo muita dificuldade da capacitação de profissionais, de profissionais da saúde, que isso cresceu, muita doença devido à lama, doença, como vocês falaram aqui, e doenças mentais causadas por estresse, e dependendo da cidade, não tem um acompanhamento acompanhamento de rotina, e os profissionais, pelo menos em algumas regiões nossas lá, não estão sabendo lidar com esse tipo de crescimento que teve desse negócio. E o comprometimento com o cronograma, que a Renova está propondo para a gente, dá um tempo que até tal dia, eu vou te dar a resposta, até tal dia que nós temos a etapa 1, a etapa 2, e não está tendo comprometimento com o povo. Isso não está tendo comprometimento, e a gente está aqui, lutamos todos. Quem somos nós? nós estamos lutando por abusos, abusos de poder que está tendo dentro da Fundação Renova, falcatruas, é igual o companheiro nosso falou, se a gente fez o cadastro, por que a gente tem que provar que a gente é? E eles estão pedindo muitos documentos que não, que, no meu modo de pensar, se você fez o cadastro, tudo, você está íntegro porque você está falando a verdade. Aí eles estão pedindo muito. Que nis, é, é, como é que eu falo? É, ficha, como você consultou que você morava naquele lugar realmente que eles estão pedindo, é, declaração escolar da criança, se a criança realmente estudava naquela área, se você morava realmente naquele tempo, são coisas que a gente não tem que provar. Eu acho que, no ponto de vista, eles que tinham que dar uma resposta para a gente, se a gente se encaixa ou não. E, demorando muito para ter a resposta deles. Tem, tem pessoas na região nossa, vai fazer quatro anos de crime, tem três anos esperando a resposta. não tem como, não tem como. É só isso que eu queria deixar. Obrigada. O Anderson, presidente, posso usar a palavra? Um minutinho, só para dizer que a questão da saúde é muito importante e ficou acertado que a Renova também teria responsabilidade nesses casos. Então, ainda que o município tenha que ter alguma participação, mas a instrução e as condições para esse atendimento tem que vir da Fundação Renova. Isso foi um dos acertos, não é isso? Foi uma das coisas que ficaram acertadas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Celise. Anderson de NAC. Boa tarde a todos e todas. Bom, o tempo é muito escasso por todas as coisas que eu tenho para falar em relação aos atingidos, pelas lutas que nós tivemos e temos estado em todas as CTs. Algumas temos sido proibidos, inclusive, pela consciência de que eles sabem que a gente tem voz ativa e a gente vai falar mesmo, a gente não se cala. Mas quero dizer para esta mesa também, dando boa tarde para toda a mesa que compõe, quero dizer que a gente está falando de um crime que se passou, eu faço valer as palavras dos que já se passaram. O crime não se passou, está acontecendo neste exato momento um crime que talvez muitos ainda não estão meditando. Qual que é o crime? Vou falar que neste momento ainda tem água, tem lama nos rios e tem pessoas pescando e comendo, tem pessoas bebendo da água, tem pessoas que moram próximo da água e ainda estão sendo contaminadas pela lama. Ainda o crime está acontecendo. mas o que eu tenho mais para falar sobre essa toda situação é o que está acontecendo com nós atingidos, que é a distância de nós daqueles que estão fazendo com que os nossos direitos venham a ser válidos a perante aos ministérios. Por exemplo, nós temos sido impossibilitados de estar nas câmaras técnicas, também nas CTs, como? Não estão garantindo o nosso direito de ir e vir, ou seja, bancando as nossas dignidades com a passagem, com a estadia nos hotéis. Fazendo assim, ele está fazendo com que eu e vocês que são atingidos, acabamos de ir, não estamos tendo condição de estar nessas reuniões. Estamos, sim, indo através do esforço da comunidade, através da Nana, através do Ronaldo, através da Marilena e todos os outros que fazem parte das demais localidades, que tiram dos seus próprios bolsos para ir. Aí, quando você chega dentro da comunidade, você vê a Renova jogando um contra o outro. Aí, você vai olhar para o lado da péssia, na minha comunidade, onde eu entendo e sei, estamos passando por essa dificuldade, doutores que estão nos ouvindo, aos deputados que estão aqui. Quero dizer para vocês a sinceridade, o que está acontecendo na minha cidade. Isso vai refletir no futuro e eu não entendo por que que o governo federal e estadual ainda não pôs isso na mente. A cada pessoa que pegar um câncer por causa desse peixe ou desta água, eu quero saber se vocês têm a noção do valor que fica um tratamento de uma só pessoa de câncer. Imagina quantos e milhares de pessoas que estão vivendo na bacia, que neste exato momento estão passando por essa mesma situação. Por esse exato momento, estão comendo do peixe, neste exato momento estão tomando da água, neste exato momento estão usufruindo da lama porque não tem outro lugar para morar. Futuramente, isso vai vir uma leva de pessoas doentes. Eu quero saber como é que o Estado vai lidar com isso porque verdadeiramente temos visto o descaso, o descaso total da Renova e de alguns poderes que estão envolvidos e não estão cobrando, estão deixando. Só que isso vai refletir no futuro porque hoje já estamos passando uma dificuldade muito grande na nossa vida. Hoje estamos passando uma dificuldade muito grande dentro dos postos de saúde, já não tem dinheiro para mais nada. imagina se isso não for levado em consideração. Mas o que eu quero te dizer é que o povo, se não unir, nós não vamos conseguir nada, mas do jeito que estamos juntos e continuamos e permanecemos, eu creio que vão tomar posse da nossa vitória. Agradeço, muito obrigado. Obrigada, Anderson. Pessoal, nós estamos chegando próximo ao limite do nosso horário. Eu busquei verificar que todas as cidades presentes falaram, algumas mais de um representante por cidade, de modo que nós pudéssemos ter toda a diversidade territorial presente. Eu consultaria se tem alguma cidade que não falou. Ipaba. Você é de Ipaba? Tem mais alguma cidade que não trouxe a sua voz do que está enfrentando? Qual cidade desse... Então, nós vamos ouvir Ipaba, São Lourenço... Sim, teve. Nós vamos ouvir as duas. Eu vou pedir para que a gente... para que traga as questões e, na sequência, nós vamos aos encaminhamentos. É você que vai falar por... Então, por favor. Diga seu nome e traga. E, na sequência, São Lourenço? São Lourenço, não tem ninguém. Então, ok. Eu digo das pessoas presentes. Então, Ipaba está presente e não tinha falado, mas também não sei se... Eu não vi a inscrição de Ipaba, por isso que eu não chamei. Mas vamos lá. É fundamental a sua fala dos problemas que estão acontecendo e a gente vai para o encaminhamento. Está bem? Bom, primeiramente, boa noite, não é? Agora já é noite, não é? Pois é. Meu nome é Giovanni, sou de Ipaba. Desde quando eu nasci, nasci em Ipaba, graças a Deus. E, através do Rio Doce, graças a Deus, também cresci. Porque o tempo era muito difícil, meu pai e minha mãe sempre no Rio batalhando. E é através de lá que tirou o sustento até a lama passar, que daí para cá acabou. A pergunta é, eles não estão nem aí com isso. Eles não estão nem aí com isso. Porque eles estão comendo, eles estão bebendo e eles não querem saber se o filho da gente precisa de leite, eles não querem saber se a gente está bem, se a gente morre de aluguel, se a gente tem dinheiro para pagar, se a gente não tem, como a gente está fazendo para sobreviver? Eu penso assim, melhor parar de mexer com esse gatinho que a renova e vamos mexer com os gatos grandes que é a Vale. Vamos mexer com os gatos grandes que é a Samarco, que é eles que é o culpado que criou a renova. Eles estão criando a renova para esconder. Eles estão querendo esconder, eles têm medo de quê? A gente vai fazer algum mal para eles? A gente só está querendo que é direito nosso. Só querendo que é direito nosso e vamos lutar até o final por isso. Vamos abandonar gatinho, vamos atrair os gatos grandes, que é eles que é o culpado disso. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Nós vamos retomar aqui para os encaminhamentos. Vou passar para a deputada Celise Lavioli e agradecê-la a gentileza de permanecer conosco até o final dos trabalhos. Obrigada. Foram oito horas de atividades. É verdade. Foi? Deputada Bia. Foi? Eu quero parabenizá-la pela iniciativa. Eu não poderia fazer diferente, a não ser ficar aqui, considerando que a minha região está aqui e nós vivemos esse problema. Eu moro lá, vivo esse problema, sofro com eles. Então, a gente não poderia deixar de estar. Quero te agradecer pela iniciativa, agradecer a todos que vieram aqui falar sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está passando e dizer que nós vamos continuar nessa luta e que eu conto com você. vamos ouvir, tentar ouvir todos os municípios através de seus representantes também. E também precisamos ouvir a Renova e fazer a nossa cobrança com relação a isso. Então, acho que nós duas juntas podemos fazer uma audiência para que a gente cobre isso, obtenha resposta, pedir para que venha alguém que realmente possa responder os nossos questionamentos. Para não ficar nessa vem e volta e as pessoas continuam sem resposta. Eu te agradeço muito, Via, pela atenção, pela preocupação, e saiba que estamos juntas nessa luta, juntos todos nós. Obrigada. Obrigada, Celise. Quero, antes de passar para os encaminhamentos finais, agradecer o Helder, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, agradecer o José de Barros Neto, que esteve conosco, prefeito do município de Baixo Gandu, Guilherme, promotor de justiça da segunda promotoria, que também esteve conosco, o Rogério, deputado federal e relator da CPI do crime da Vale em Brumadinho na Câmara dos Deputados, companheira Marta Freitas, do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador, permanece aqui conosco até o final. As mulheres ficaram firmes aqui. Eu não podia deixar de passar, de dizer isso. As mulheres, sempre as mulheres na linha de frente de todas as lutas justas. A Cecília, assessora técnica da Caritas, o Tiago, do MAB, professora Dulce, da UFOP, um enorme prazer tê-la conosco, a Tatiana. A Tatiana também esteve conosco até cinco minutos. Ela só saiu porque tinha que ir para a sala de aula. Então, ela é um motivo justíssimo, a sala de aula. A Simone, que é da Comissão dos Atingidos de Barra Longa. Cláudia, pescadora do município de São Mateus no Espírito Santo. O Eide, membro da Comissão Estadual dos Atingidos do Espírito Santo. A Verônica, que é coordenadora da assessoria técnica em Barra Longa e da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. todos que estiveram conosco, além da deputada estadual Leninha, que abriu os trabalhos, presidenta da comissão, a deputada estadual Andréa de Jesus, vice-presidenta, e também o deputado estadual André Quintão, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que também esteve conosco. Deixa eu agora explicar para vocês a importância do dia de hoje. Perguntava aqui para o Helder. Falei assim, Helder, qual foi a última vez que se teve esse processo de escuta popular sem a interferência das empresas, porque aqui nós estamos falando da Vale, Samarco e BHP, porque a Renova é a sua representação. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Ele me disse aqui, Beatriz, não me lembro. Não sei nem se aconteceu um processo institucional como esse, como o que nós promovemos. o objetivo era, embora nós sabemos que a Renova atua em nome da Vale, Samarco e BHP, mas nós precisamos mostrar ao mundo que essa forma que elas fizeram não é a forma correta de tratar o povo. Por isso que nós falamos tantas vezes na Renova, não para esquecer a Samarco, o Vale ou BHP de forma alguma, mas é para dizer que toda vez que acontece um crime de mineração, a criminosa vai criar uma fundação para controlar o crime. E, se nós não construirmos a narrativa de que não é este o caminho, daqui a pouco alguém está propondo para Brumadinho, gente. Daqui a pouco alguém está propondo quando o minero adulto romper lá em Conceição do Mato Dentro. Daqui a pouco, para qualquer outra situação relacionada à mineração, nós vamos ter uma Ré-Renova com outro nome, mas é a ideia da criminosa continuar controlando o processo, violando o direito e atacando a nossa comunidade. Então, a nossa dignidade e as nossas comunidades também. A professora dizia aqui, e eu partilho da opinião dela, a mineradora, ao fazer os processos que ela faz, ela faz conscientemente para nos expulsar dos nossos territórios. Ela não nos quer ali. A linha que a lama passa é para nos expulsar pela morte, pela morte da nossa terra, pela morte do nosso rio, pela morte da nossa forma de sobrevivência, porque aí ela fica livre para continuar fazendo o que ela faz, que é explorar o nosso território sem povo na frente dela para que ela tenha que responder por qualquer violação de direitos, porque, quando não tem povo, ela não tem que responder por nada. Então, eu partilho dessa tese, que vale a pena ser aprofundada, porque eu estou vendo que é isso que está acontecendo em outros territórios. Eu não contei, mas já foram muitas audiências propostas pelo nosso mandato para fazer este processo de discussão em vários territórios hoje atingidos pela mineração, porque eu acho que é disso que se trata, porque, às vezes, nós estamos sendo atingidos pelo rompimento de barragem e, em outros lugares, nós estamos sendo atingidos pela mineração, não necessariamente teve uma barragem rompida, mas a violação de direitos está lá. Então, quando nós pensamos esse seminário, porque é nisso que ele se transformou, e com essa qualidade e com essa capacidade de representação popular que vocês trouxeram, era para que nós pudéssemos fazer a avaliação popular. Por isso, esse momento é sem a Renova mesmo. Nós precisávamos nos escutar, nos encontrar, as diversas comunidades, todo mundo, cada um no seu lugar aqui, para que nós conseguíssemos, sem o constrangimento ou sem ter que combater a opinião do poder econômico, que representa a mineradora, que nós pudéssemos fazer esse processo. e acho, então, que essa audiência cumpriu plenamente essa finalidade de nós nos encontrarmos e de construirmos um relatório, porque esse processo aqui construiu um relatório magnífico, que vai apontar a violação de direitos de uma forma muito concreta. Não sei se outros já fizeram, todo mundo fez, o MAB fez, Caritas faz, o Ministério Público atua, a Universidade atua, mas nós juntamos todo mundo, o Movimento Sindical atua, mas nós juntamos todo mundo para que nós fizéssemos isso de uma forma mais representativa. Então, dizer um pouco do que foi o dia de hoje para nós e da importância do que nós estamos fazendo. O nosso mandato tem um compromisso? Nenhuma audiência encerra em si mesma. Ela não é um evento. ela faz parte de um processo legislativo que nós daremos sequência. Então, nós aprovamos requerimentos no período da manhã. Agora, nós não podemos mais aprovar, porque nós não temos quórum para isso, mas eu vou fazer a leitura do último requerimento, que contém as últimas falas aqui no sentido de questionamentos, e vamos dar sequência a isso. A Michele, se eu não me engano, que é lá de Betim, ela disse algo fundamental. O deputado tem que pisar na terra que nós estamos, porque, quando nós pisamos, esse chão é que nós entendemos a vida das pessoas. Isso é verdade mesmo. Quando eu fui fazer a audiência sobre Conceição do Mato Dentro, Helder, eu consegui conduzi-la de uma forma muito melhor, porque eu já tinha ido, eu já tinha pisado na terra, já tinha conversado com os agricultores, eu já tinha conversado na escola, eu sabia o que estava acontecendo, e é verdade. Quando nós sentimos a dor do outro, nós nos comprometemos mais com processos mais coletivos. Então, nós temos mesmo que fazer isso. Por isso, eu fui tantas vezes à região. Vocês não devem lembrar de mim, não, porque o Brincão não tem cara de deputada, então, nós passamos despercebidos. Mas eu fui muitas vezes, fui muitas vezes em Mariana, fui algumas vezes em Barra Longa, fiz o Trajeto da Lama e em uma parceria estratégica, tanto com o movimento, principalmente, com o movimento dos Atingidos por Barragem em toda a região, que foi muito criminalizado quando começou a atuar, porque eles não querem gente organizada, eles não querem que as pessoas pensem por si. Por isso, o combate às assessorias técnicas. Custou entender. Eu falava assessoria técnica, assessoria técnica. Eles não querem, porque a gente que não entende de mineração só vai conseguir entender o nível da violação de direitos quando eu tenho um profissional técnico que entende do assunto me dizendo os meus limites e os meus direitos, porque a mineradora vai diminuindo isso. Eu não sei se eu contei para vocês, mas a Vale fez um relatório sobre quanto custaria se a barragem do córrego do feijão rompesse. Quem está me assistindo na TV Assembleia já deve ter me ouvido falar isso dez vezes. Eu vou falar cem, eu vou falar mil, até que a gente interrompe esse ciclo que nós estamos vivendo. Mas aí a Vale fez um relatório. E no relatório ela disse que cada vida humana perdida ali valeriam dez milhões de reais. Eu acho que nenhum centavo paga a vida de ninguém, mas ela precificou em dez milhões. As pessoas morreram e ela foi apresentar a reparação por vida. Sabe qual foi o valor que ela apresentou? No relatório dela vale 300 milhões. No relatório dela ela apresentou 300 mil reais. Como ela conseguiu cair dos 10 milhões que ela mesmo disse para 300 mil? É disso que nós estamos falando, de uma mineração que não respeita a vida, que não se importa com a gente, que não se importa se a gente não tem água, não se importa se a gente perdeu o nosso modo de vida, se a gente perdeu o nosso vizinho, não se importa se a gente está suicidando, não importa se a gente está com fome, ela não se importa. Então, quem tem que se importar somos nós e fazermos a luta necessária. Então, eu quero dizer para vocês que o dia de hoje foi muito, muito importante. Sei do cansaço que foi a estrada que ainda se esvoltam, ainda tem o retorno, como a gente fala no movimento sindical, é um bate-volta. A gente faz muito isso para Brasília, é uma beleza. A gente vai lá, manifesta, passa o dia inteiro manifestando, engole um pouquinho de gás de pimenta, porque é sempre assim, e a gente volta. Mas esse bate-volta cansa. Eu sei, então, do cansaço, mas quero dizer para vocês da importância que foi. E fazer isso institucionalmente, porque aqui nós estamos disputando as nossas pautas. Quando a gente não vem para cá, a Renova vem. a Vale vem, a Samarco vem, a BHP vem, a Anglo vem com seus representantes. A última audiência que eu presidi, que a Vale estava na mesa, tinha uns 10, uns 5, 10. Além do que estava na mesa, monitorando, ajudando, respondendo, eles vêm. Protegendo, eles vêm. Então, nós precisamos vir aqui. Ir lá é importante, mas vir aqui, ocupar com a nossa cara, com o nosso sofrimento, com a nossa denúncia, também é muito importante, porque é assim que a gente quebra a invisibilidade, o silenciamento, e a criminalização que eles tentam nos impor. Então, parabéns para todos nós que ficamos e fizemos essa belíssima audiência pública. Eu quero fazer um agradecimento especial à consultoria da casa, sempre tão prestativa, e que a gente trabalha tanto quando eu estou nas audiências. muito obrigada pela gentileza. A turma da comunicação, na sexta-feira à noite, a gente aqui firme e forte, que também vocês são essenciais para que nós possamos cumprir as tarefas. Eu vou ler um último requerimento, porque eu tenho que fazer essa forma, que é a forma de que o requerimento está sendo recebido e será votado na próxima reunião. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria-Geral de Justiça, as notas taquigráficas à 15ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de maio de 2019, com a finalidade de debater os impactos, as violações de direitos humanos nos municípios afetados pelas atividades minerárias e a atuação da Fundação Renova nesses municípios. Requer também, em face do conteúdo dessas notas, sejam solicitadas ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Minas Gerais, respectivamente, e no âmbito das suas competências. Providências para averiguarem a veracidade e a procedência das diversas denúncias acerca da atuação da Fundação Renova, enquanto instância de governança na gestão de recursos para a reparação de danos e execução de programas ambientais, sociais e econômicos, conforme previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, TTAC, que deu origem à Fundação. Em particular, critérios para a contratação de terceirizados e prestadores de serviços, procrastinação e falta de clareza dos critérios dos processos de reparação, em particular, nos relacionados à concessão do auxílio emergencial e à moradia, publicidade enganosa e ou abusiva sobre a sua atuação e resultados, prática de preconceito e discriminação em relação de raça e gênero, perseguição e ameaça a lideranças, estigmatização dos atingidos, dificultação para o reconhecimento de comunidades e indivíduos atendidos, negação da discussão sobre o comprometimento, ruptura do modo de vida dos atingidos, inexistência de assessoramento técnico isento para atender exclusivamente aos atingidos em suas dúvidas e demandas, atuação do Conselho Curador na aceitação das avaliações técnicas no processo de precificação dos danos, favorecimento das empresas Vale, SA, Samarco, Mineração SA e BHP Billington em detrimento dos atingidos, dentre outras violações de direitos e descumprimentos do TTAC. Aqui, a síntese, acho que o que não está aqui está nos demais requerimentos que nós já aprovamos durante essa reunião. agradeço profundamente cada um e cada uma. Essa audiência é o que nos lembra o que a gente está fazendo no parlamento. Se não for para estar com o mandato a serviço das pessoas que estão aqui, não faz o menor sentido a gente continuar. Então, hoje, vocês deram sentido para a continuidade do nosso mandato coletivo e popular. Muito obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu sei que agora vocês pegam a estrada, mas, antes de pegar a estrada, quem sabe a gente não pode, com as nossas bandeiras, fazer uma foto ali fora de registro desse momento de avaliação, dessa renova, que só está renovando o crime da Vale, Samar, que BHP? Aqui mesmo não vai caber, cabe? Cabe?